Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Menezes e eu sou bolsista do Colei FFP UERJ. Hoje eu trouxe para vocês o desenho de um sorvete. Quem não gosta de sorvete? Eu amo sorvete. E é um sorvete muito simples, muito fácil da gente fazer. Vamos lá. Para começar, a gente vai fazer esse movimento aqui, que é como se fosse uma letrinha V. A gente faz uma linha assim e sobe. Não é uma letra V? Assim começa o nosso sorvete. Essa é a casquinha do nosso sorvete. Feito isso, olha só, é importante a gente lembrar. Essa letra V que a gente fez, ela não pode ser com essa parte de cima aqui, muito juntinha não, senão não vai ficar legal. Mas, feito isso, a gente continua a desenhar a casquinha do nosso sorvete. A gente pega aqui em cima e vai fazer ondinhas. Assim, olha. Gente, é muito fácil desenhar um sorvete. Assim, e aqui a gente vai continuar fazendo outras ondinhas. Até aqui assim. Está pronta a casquinha do nosso sorvete. Agora a gente vai fazer três bolas que vão ser de sabores diferentes. Gente, são semicírculos. A gente pega aqui e faz um pequeno, encontrando aqui. Essa é a primeira bola, o primeiro sabor do nosso sorvete. Agora a gente vai fazer a terceira bola, que a gente vai pegar aqui e, olha, vai trazer até aqui. Outro semicírculo. Falta só uma bolinha de sorvete para a gente completar. A gente pega aqui e vai fazer o outro semicírculo, encontrando uma bola na outra. Assim, olha. Pronto o nosso sorvete, gente. É muito fácil, não é não? Agora falta fazer, o que não pode faltar, no meu sorvete. Aqueles biscoitinhos deliciosos, os wafer. Então agora a gente pega aqui, faz uma linha assim, outra linha assim, fecha aqui e faz umas linhas assim, olha. Que vai ser o biscoitinho do nosso sorvete. Então, gente, esse é o nosso sorvete, muito simples da gente desenhar, rapidinho. Depois de pintado, ele vai ficar, o meu ficou desse jeito. De vocês, vai ficar de acordo com o sabor que cada um escolher. O meu ficou assim, olha. Tá dando pra ver, legal? Esse é o meu sorvete. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o joinha, que é muito importante pro nosso canal. Beijos e até a próxima!